Olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de Um Brasileiro Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário, sejam todos bem-vindos Hoje estou fazendo este vídeo para dar um alerta aos amigos conterrâneos Os brazucas que estão querendo vir aqui para Portugal E tem muita gente que não está fazendo a coisa certa É isso mesmo, o pessoal tem feito coisa errada, não está dando certo para muita gente O que está acontecendo? Como eu já disse várias vezes, vir ou mudar para um país, em definitivo Requer muito mais do que um simples visto de turista O visto de turista, como todos sabem, não é novidade para ninguém O próprio nome já diz, é um visto especialmente, feito especialmente para quem vai a passeio a um determinado país As pessoas vão a passeio e com certeza vão voltar para o seu país de origem O visto de turista, esse visto não lhe dá direito a viver em definitivo no país que você está indo Então o que está acontecendo? O pessoal está vindo para Portugal, aqui para Portugal, com visto de turista E estão se dando mal É aviso de quem não está falando bobagem Vai ter um monte de gente aí fazendo comentários aí embaixo, eu sei disso E gente que está totalmente por fora da situação Pode perguntar aí em outros canais, a outras pessoas que já vivem aqui, pessoas sérias Que vão lhe dizer a mesma coisa O SEF é um órgão federal que tem o objetivo de organizar e legalizar imigrantes O SEF está fazendo um pente fino nos aeroportos Lisboa, Porto, certo? E hoje é dia, hoje são dois, né? Hoje é dia dois, agora são meio dia e vinte e oito E ontem eu vi no Facebook várias pessoas pedindo socorro no aeroporto de Lisboa As pessoas estavam usando a rede social para pedir quem pudesse e soubesse de alguém que fosse advogado Para que enviasse-os até o aeroporto para poder ajudar várias pessoas que estavam lá sendo deportadas Ou seja, o SEF estava fazendo um pente fino e está voltando muita gente Para o seu país de origem Ou seja, o Brasil e outros países também A forma correta de você mudar para um país É você vindo totalmente legalizado Não venha tentar arriscar a sorte Porque não vale a pena Principalmente tem pessoas aí que estão vindo com famílias inteiras Sem ter noção de nada do que pode acontecer Então o que está acontecendo é isso Pessoas despreparadas Mal informadas Hoje com a internet é fácil de você procurar informação Informações Tem muita informação inútil Inútil Mas também tem muitas informações concretas Verídicas Informações que você pode confiar Como essa que eu estou te dando O pessoal está vindo Utilizando de uma ferramenta Que é muito usada Para quem vem Para estudar Ou vem Até mesmo para quem vem a passeio Mas quer vir Está vindo com pouco dinheiro O pessoal está usando a carta convite Para entrar no país O que é essa carta convite? Essa carta convite Ela O próprio nome já diz É uma carta convite Feita Por Pessoas Que estão Que já moram No determinado país No país de destino No meu caso aqui seria Portugal Então por exemplo Tem um amigo meu Que quer vir para cá E me pede uma carta convite Eu posso dar essa carta convite Porque eu estou legalizado em Portugal Eu tenho meu cartão de residência Já estou legalizado O que está acontecendo? As pessoas estão pedindo carta convite Para imigrantes Que nem documento tem Aqui em Portugal O cara está ilegal E vai mandar uma carta Para uma pessoa Viva e ficar ilegal Então o SEF descobriu isso Que isso estava acontecendo E foi o que aconteceu ontem Com várias pessoas No aeroporto de Lisboa Voltaram várias pessoas Que estavam com carta convite Emitidas Por brasileiros Que estavam ilegais Pô Questão de inteligência Vamos usar aí um pouquinho Dos neurônios Vamos colocar o negócio Para funcionar Questão de inteligência Como que o cara Que está ilegal Vai mandar uma carta convite Recebendo o cara Aqui em Portugal Está meio difícil Me ajuda aí Então o que está acontecendo É isso Então preste atenção Você que Mesmo a gente falando Não tem como Se eu pudesse Eu traria todo mundo Para cá De forma legal Mas não tem como Depende de vários fatores Primeiro O cara tem que ter Uma graninha a mais O cara não pode vir Com tostões no bolso O cara tem que vir Com dinheiro legal E O poder aquisitivo aqui O poder de compra Do dinheiro É um pouquinho maior Mas não é assim Grandes coisas também Então muita gente Se engana com isso Tudo bem Aqui a qualidade de vida Nem se compara Com a qualidade de vida No Brasil Mas façam a coisa Corretamente Sejam mais inteligentes Tá bom Era isso O aviso Que eu queria dar Tomem cuidado Providenciem suas documentações Do jeito que tem que ser Do jeito que manda o figurino Façam a coisa corretamente Para que você Não se decepcione E a moçada que já está vindo Já venha com a Com a mente preparada Já venha com o espírito preparado Para qualquer coisa Porque eles estão fiscalizando A A Europa Está querendo pessoas Imigrantes Para investir No continente E não para levar Tá certo? Então prestem atenção nisso aí Existem formas de você vir Legal para cá Ou para qualquer outro país Existem formas legais Até para os Estados Unidos Tem como você já sair do Brasil legalizado Basta você estudar aí a situação Ver se você tem uma graninha a mais E faça a coisa certa Ou faça como os outros já fizeram Coisas erradas E se deram mal Tá bom? Exemplo Tem de sobra aí na internet É só pesquisar Grande abraço para todos Solicito a todos que Curtam aí o canal Se inscrevam Isso é muito importante Para que o canal Continue crescendo E eu possa dar mais informações Concretas Aqui do Das terras lusitanas Para todos os amigos brasileiros Que queiram vir para cá De forma legal Tá bom? Se inscrevam aí no canal Dá uma forcinha Grande abraço a todos Don't need no 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 Don't need no